Volkswagen Saveiro com rack de caçamba, você que pretende carregar bicicleta, você que utiliza o carro para trabalhar, está aí uma opção muito interessante, fazemos aqui na DK, temos os profissionais também qualificados para todo o processo delicado que é instalar esse produto, vocês estão vendo os espaçadores para você continuar tendo facilidade para o manuseio da capota, esses racks são feitos em alumínio, possui uma capacidade padrão nacional de 45kg bem distribuídos e o cliente optou por esse distanciamento, por essa posição, por esse produto de forma geral, consulte nossos vendedores, entre em contato conosco, fique por dentro de todas as novidades. Deixar os meus acessórios, agora tem prazer em atender.